Olá galera, eu sou a Katerine Ferraz do canal da Kete e hoje eu tô aqui para passar pelo meu primeiro desafio, hoje eu vou tentar adivinhar de que país é a música e como primeiros países eu escolhi o Japão, a China e a Coreia. E foi, oi Bolt! Claro Bolt, você também vai adivinhar porque a música, você também vai adivinhar um rabinho no meu dedo. E eu tenho aqui minha assistente vulgo, a minha prima Rafa, que é uma especialista em K-Pop, para me ajudar. Ela selecionou algumas músicas e foi adivinhar de onde vem. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, não perca essa oportunidade. Você vai deixar uma pessoa, eu, muito feliz, muito, 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 muito feliz e radiante. Vai lá, se inscreve no meu canal. E agora, bora para o desafio. Agora vamos preparar e a primeira música pode pôr. Eu acho que essa é a coreana. Tá certo. Uh! Acertei! Próxima música, um ponto pra mim, hein? Chinesa? Acertou. Olha só, muito bonita, gente! Ha! Dois pra mim, hein? Dois pra mim, hein? E... japonesa? Acertou? Ah, essa é uma pessoa que eu vou jogar na Mega Senna hoje. Música... Música... Música Coreana? Não Ahhhh Mas essa foi o que? 3 a 1 Estou bem Música 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 Chinesa? Não Música A chinesa? Certo. Quatro! Japonesa? Não, coreana. Ô mãe! Eu tô gravando! Eu sou coreana? É. Há! Eu sou muito boa nisso! Tá quanto? 5? Acho que é. 5 ou 4? Somos dois. Não. Tô errando tudo na cara. Também. Tipo, já tava no erro. Aquele famoso chute? Eu acho que é... Acho que essa é chinesa. Certo. O famoso chute funciona! E a décima música, vamos lá. Eu sei que eu tô ganhando, não sei de quanto, mas eu sei que eu tô ganhando. Há! De mim mesmo. Eu acho que essa é coreana. Ah! Eu sou muito boa de chute, gente! Me sei muito bem nesse desafio. E esse foi o meu primeiro desafio. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Viram outros desafios. Eu espero que vocês deem um like no meu vídeo. Que compartilhem, falem pra todo mundo sobre o meu canal, sobre o meu vídeo. Se inscrevam! Lembrem, falta pouco pro meu aniversário. Se eu chegar a 100 inscritos, vai ter musiquinha! Aê! Vai lá! Se inscreve! Me deixem feliz! Me deem um presente! Vai! Se inscreve! E é isso! Obrigada, Rafa! De nada! Tchau, gente! Tchau, tchau!